Olha, gente, ele começou a tocar em várias bandas, em vários lugares, mas ele tocou também com uma dupla, né? Sim, a dupla Cirano e Cirino. Dupla Cirano e Cirino, super conhecidas também. E o Cirano e Cirino, que já é conhecido no Brasil todo, né? Eles são explorados, né? Pois é, é uma dupla. Qual foi o convite pra tocar com o Cirano e Cirino? Um amigo meu que tocava bateria lá me convidou. Rapaz, ele tá precisando de uma família aqui. Eu sou o cara, eu vou tocar com uns caras como esse, que eu sou fã. Tava trabalhando com uns caras que eu era fã, então era muito bom pra mim. E aí, em determinado tempo, Cirano me viu cantando, sozinho, no canto lá, e disse, rapaz, você não canta. Eu disse, não, Cirano, eu sempre fui muito acanhado, deixei eu só na sanfona mesmo. Quando foi um certo dia, ele me chamou pra cantar, de surpresa. Surpresa. Ele morreu, que vergonha, mas aí fui. E naquele dia, eu vi que o povo gostou. Mas eu disse, não, isso não é pra mim, não, não faça mais isso, não. E aí, em outros shows, ele foi fazendo, foi fazendo. E eu fui pegando o gosto, fui pegando o gosto pela coisa, e vi que o público tava me aceitando. E aí, não deu outro. E aí, depois de quanto tempo você resolveu sair da banda? Passei cerca de três anos e meio com ele. Eu disse, não, Cirano, agora, chegou a minha hora. Eu fiz minha faculdade por aqui com você, agradeço. Ele ficou chateado? Eu acho que nisso. Sim, um pouco. Ficou? Sim. Mas chegou, tipo, vocês não se falam mais? Não, a gente se fala super bem hoje, ele me aconselha. Eu cheguei pra ele pra agradecer. Olha, mas se não fosse você, eu não estaria chegando onde eu tô. É, mas Cirano teve essa escola com muita gente também, né? Com certeza. Ele, muitas vezes, já passou por ele, muita gente boa, né? Pois é, o Dois Dival Dandas. Dois Dival, Dois Dival. Passou pelo Cirano. Dois Dival que é sucesso também, né? Pois é. Ele já tocou com o Dois Dival? Eu? Já cantou com ele? Não, ainda não. É, quem você gostaria de gravar, que você não gravou ainda? Hoje com um cara que eu sou fã dele, que é o Mano Walter. Mano Walter. Inclusive, tá muito bem aqui pelo sul. Muito bom. O Mano Walter é estoradíssimo, né? No Brasil todo. Esse é o sonho de vaqueiro. É.